Vamos aprender com a Rosângela Campello. Eu tô muito contente com esse passo a passo, viu? E a gente tava aqui nesse meio tempo falando que essa almofada cobertora, ela nasceu por uma necessidade. Por uma necessidade, sim. É quando elas viajavam as bailarinhas. Elas são as filhas. Viajavam pro balê. Então, levavam no ônibus ou no avião. Levavam a almofadinha, dava frio, tinham cobertor. Ainda elas levam por quando elas vão acampar ainda. Ainda leva. Ah, porque é o máximo mesmo. Vamos aprender depois, ou eu queria que você mostrasse pra gente como é que dobra, como é que a gente compõe, tá? Então, vamos lá pro material. Tecido, 40 por 40. O tecido pode ser, não precisa ser necessariamente esse. Pode ser um tamanho 40 por 40, ou ela pode juntar retalhos. Ela pode juntar os retalhos e que tenham... Pode até fazer um patchwork, aí você faz lá um 40 por 40, tá? 40 por 40. Depois disso, a manta acrílica. Aí nós vamos fazer um sanduíche. Aí vem... O que nós vamos fazer? Então, é a manta, depois... A manta. O tecido direito com direito. Direito com direito. E alfinetar. Aí vai alfinetar pra poder ir pra máquina. Tem tecido que não basta só alfinetar. Você precisa alinhavar, que é o caso desse. Porque senão, na hora que vai pra máquina, ele sai, ele se loca e aí fica torto. Tá. Tá feito isso, aí vai pra máquina costurar. Vai deixar uma aberturinha. Vai costurar toda a volta e deixar uma abertura pra desvirar. Uhum. Perfeito. E aí vem... Aí com o auxílio de um lápis, o que ela tiver... Pra ter falido de churrasco. Sim. Só pra ir arrumando as pontinhas. Tá. Aí ela vai... Acertar a almofada. Feito isso... Que ela vai ficar assim. É. Feito isso, agora nós vamos pro cobertor. Tá. Esse cobertor, que tamanho que ele é? Um cobertor... De solteiro. É de solteiro. Pode ser de solteiro, de casal, de berço, é o tamanho que a pessoa quiser. Tá. Pra deixar organizado. Aqui... Tem duas maneiras de ser colocadas. Ou ela pode colocar na ponta. Uhum. Tá? Ou ela pode colocar no meio. Se ela for colocar no meio, o que ela tem que fazer? Ela tem que achar o meio do cobertor. E vai marcar com o alfinete. Vai achar o meio da almofada. Ok. Né? E vai alfinetar. Depois de toda a peça alfinetada, ela vai costurar e vai deixar uma parte aberta. Uhum. Então, ela vai vir com a máquina, costurando, aqui, aqui e aqui e aqui. E vai deixar um vão aberto. Ela pode escolher. Ou ela pode deixar aqui a parte de cima ou a parte de baixo. Tá. Não tem... Tanto faz. Tanto faz. Não vai mudar nada da peça. Fez isso, tá aqui, ela já costurada. Que é o que fica assim, ó. Sim, isso. Então, vamos mostrar aqui. Aí, tá aqui. Toda costurada e você deixou esse vão aberto. Tá. Agora, nós vamos dobrar. Então, a gente finalizou a peça. Sim. Mas agora tem um mistério que é dobrar. Que é dobrar. Você vai dobrar como você fosse dobrar o cobertor pra guardar. Tá. Né? Você vai deixar a frente pra você. Uhum. Uhum. Venho aqui. Dobrou aqui. Vira. Pra enfiar a mão. Aí você vai segurar. Que nem fosse, sabe, um pegadorzinho? Sim. Ó, aí você vai deixar bonitinho, dobradinho, dentro da almofada. Nada de buscar mais cobertor lá no quarto e levar pra sala. Não, e fica sendo cobertor da sala. É. Legal que você já faz essas almofadas, já dá uma cara nova pro inverno e a sala já fica com cobertor. É. Que delícia. E aí eu vou mostrar como que ele fica ali composto ali no sofá lá do home. Então vamos lá, porque aí dá pra você fazer uma composição com outras almofadas. Então pode ir lá. Você pode misturar aí e fazer como você quiser, tá? Ó, dá pra compor com essa. A casa é sua, Rô. Ó. Ó lá, já dá um charme. Tá aqui. Já fica com uma outra carinha, né? Colocou uma almofada, já deu um colorido. E a hora que você quiser assistir televisão, mas estiver com frio, você já puxa a sua almofada cobertor, já cobre as perninhas, já se cobre, fica quentinho e ficou lindo. Eu amei. Eu acho que você também deve ter amado. E aí eu quero que você em casa faça, viu? Pode fazer, tirar foto, tirar foto deitada com cobertor e tudo. A turma que mora no sul, então, que lá é mais friozinho, vai aproveitar bastante. Mãos à obra, minha turma. E aqui, ó, outras ideias pra você arrasar. E deixa eu passar os contatos da Rosângela, que tá sempre com um projeto novo, deve saber se tá com um projeto muito legal, né? Então, o projeto qual que é? Chama Capacitando Mulheres para Empreender. Então lá no espaço, tô abrindo uma turma pra poder ensinar e dividir essa experiência. Então vai ter aula de cartonagem, vai ter aula de patchwork, vai ter aula de empreendedorismo. Então, além do artesanato, aula de empreendedorismo. Olha que joia. Você pode entrar lá pra conhecer mais. No Instagram é rocampelohomestyle, no site rosangelacampelo.com.br ou até mandar um WhatsApp. Agora você pode mandar no 119-8030-3008. Rô, já que você arrumou ali, pode sentar ali que eu vou ali já te encontrar, porque a gente vai fazer o Eu Que Fiz daqui a pouquinho. Só que você não. Você vem comigo, espera um pouquinho o Eu Que Fiz. Rosângela já vai ficar ali esperando. Vou compartilhar peças lindas com você, porque o nosso grupo tá cheio de peças bonitas. A turma tá cada vez mais criativa.